Quando criança, muitas mulheres têm um sonho parecido, de crescer e ter uma família feliz. Logo quando crescem, muitas começam a se relacionar e pensam que encontraram o grande amor de sua vida. Porém, com o tempo, o parceiro revela o lado oculto que ela não conhecia. Então começam as agressões físicas e psicológicas, independente da classe social ou da etnia. Acaba com a vida de muitas. Como vocês assistiram na intro anterior, a violência contra a mulher está presente na nossa sociedade. E não é apenas em uma classe social ou apenas uma etnia. Mulheres de todas as etnias, mulheres de todas as classes sociais são abaladas por essa violência. Infelizmente, são muitas as mulheres que se calam por medo de perder a família que construiu, por medo de perder a guarda da filha, do filho, dos filhos. É muito triste essa situação atual. E com o Covid-19, com esse distanciamento social, aumentou muito a violência contra a mulher. Porque nesse momento elas estão em casa, confinadas com os esposos, que muitas vezes são abusivos. Torturou elas de maneiras que a gente não consegue nem imaginar psicologicamente, fisicamente. Causando traumas que talvez a gente não consiga nem recuperar. E esse vídeo que eu fiz é mais um alerta para você que talvez esteja passando por esse momento. Não se cale, procure ajuda. Eu sei que talvez você deve estar pensando que ele te agrediu porque estava bêbado. Ou talvez você pense que você vai conseguir mudar ele. Mas eu acho melhor você parar por um instante e refletir sua situação. Porque, gente, as situações que acontecem podem ir piorando ao longo do tempo. E de repente você sofreu um trauma que não tem recuperação. E você deixar a sua vida assim. Desse jeito trágico que pode acontecer. Nunca se sabe. E procure ajuda. Eu sei que é difícil. Muitas mulheres interrompem a sua carreira profissional. Muitas mulheres têm esperança de um dia recuperar o relacionamento. Recuperar o convívio que tinha antes. Da pessoa mostrar o que ela tem. Em agressões físicas e psicológicas. Mas se você acha que vale a pena você se expor a um risco. Eu acho que não. Eu acho que você tem que procurar ajuda. Independente de quem seja. Você pode ir na polícia. Se você tem medo de ir na polícia. Conversa com um amigo seu. Com um familiar que você é íntimo. Desabafa quanto a sua situação. Porque eu tenho certeza que essa pessoa vai tentar te ajudar. Se você é religioso. Se você é religioso. Procure a pessoa que está à frente da sua igreja. Ou alguém que dá da mesma comunidade que você. Que você acha que pode te ajudar. Não se calem. Não fique em casa pensando que amanhã pode ser melhor. Porque amanhã pode ser fatal pra você. E se você tem filho ou filha. Gente, pensa nessa criança que depende de você. Vale a pena você esperar mais um dia. Esperando que esse relacionamento melhore. Não, gente. Não vale a pena. Procure ajuda. Procure a polícia se for necessário. Atualmente os governos têm vários problemas. Independente do país. Sempre tem ajuda. Se você procurar. Eu quero também fazer um alerta pra você. Que não passa por isso. Tem um relacionamento saudável. Observe as pessoas que estão à sua volta. De repente aquela sua amiga que você não vê há tanto tempo. De repente aquela sua amiga que vive caindo. Que vive cheia de hematomas. Pode estar passando por uma situação dessa. De momento de abuso. E você pode fazer a diferença na vida dela. Eu sou totalmente contra a violência à mulher. E eu fiz esse vídeo. Para expressar o meu pensamento no momento. Eu assisti alguns vídeos agora. Eu fiquei muito impressionada. De maneira assim. Que gente. O que as mulheres estão passando agora. É muito triste. Sabe? Porque. Pensa. A pessoa cresce. Tem aquele sonho de construir uma família. Casa. Tem filhos. De repente começa a ser agredida. De repente nem tem filhos. Mas já começou a ser agredida. A mulher não pode passar um batom. Não pode se maquiar. Não pode usar uma roupa. Porque o marido não permite. Não pode falar com a amiga porque o marido não permite. Porque o companheiro não permite. Que vida é essa, gente? Acho que ninguém merece isso na vida, não. E é isso. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. Se você tem com uma amiga. Comenta com ela. Conversa com ela sobre o assunto. Porque às vezes a pessoa até quer conversar também. Mas tem vergonha. Pensa. A pessoa tem que... Tem pessoas que não conseguem se expressar muito bem. Conversar sobre certos assuntos. Elas sentem vergonha. Gente, isso não é motivo de vergonha. Quem tem que sentir vergonha é a pessoa que se agrediu. É a pessoa que está ferindo você. E é isso. Eu não vou falar mais. Eu só queria deixar esse alerta. Procurem ajuda. Quem puder, ajude. Vamos fazer a diferença para essas mulheres. Reflitam sobre isso.